Naquela manhã, Lino acordou triste. Lua havia desaparecido da loja de brinquedos. Lua era uma coelhinha branca com a luz que acendia na barriga toda vez que ela dava risada. Lua gostava de apostar a corrida. Lua inventava músicas legais. Lua contava todas as histórias antes de dormir. Lua e Lino sempre estiveram junto desde que vieram da fábrica de brinquedos. Mas agora a lua tinha sumido. Lino perguntou por ela a todos os seus amigos. Aqui onde moramos é assim, disse um deles. De repente alguém desaparece. O tempo passou e os dias pareceram ter fim. Até que num piscar de óleo, Lino foi colocado numa caixa. Ele pensou que ia desaparecer para sempre. Mas quando a caixa abriu, Lino encontrou uma menina que se chamava Estrela. Lino não sabia explicar, mas achou aquele nome encantador. Estrela brincou com Lino. 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 Estrela brincou com Lino no meio daquela escuridão. Lino não escutava as risadas de lua, mas tinha certeza de que aquela também era feliz. Porque toda a noite quando a estrela sonhava, Lino via pela janela, lua iluminada. nada. Às vezes ela até parecia sorrir no céu. Fim da história. Até o próximo vídeo. Dê seu like aí no canal. Compartilhe o vídeo. Literatura infantil Lino de Andréa Neves.